Qual foi, mano? Tu acha que eu vou levar um Sprite lá pro malvado, hein, mano? O que cê acha aí, Jão? Ah, mano, eu quero conca, tá ligado, tio? Mano, mas o malvado cuti Sprite, mano. Eu acho que eu vou levar uns Cheetos também, mano, tá ligado? Aquele pique, mano. Aí, garapa, faz isso aqui. O que foi, mano? Ah, come, mano. Pô, vai lá pra mim, tio. Ué, por cê, cê pega aí e come, tio. Tá tirando, mano. Ah, é molado aí também. Aí, garapa, eu vou levar um Sprite, tá ligado? E uns Cheetos, mano. Pode pôr na conta aí do chefe, entendeu? Ah, beleza, beleza. Aí, Jão, é o seguinte, mano. Na moral, parceiro, eu tenho que dominar aquele morrão lá, tá ligado? Pra homenagear o bala-bala, mano. Que os caras meteu bala nele, né, mano? Na moral, parceiro. Beteu o bala no bala-bala, mano. Tô mó revoltado, tá ligado? Mais um parceiro que se foi a de saudade de você. É foda. É foda, mano. Olha aí, parceiro. Tem que dar um jeito de invadir aquele negócio aí. Subir o morrão lá, meter bala, certo? E foda-se o resto, mano. Na moral, parceiro. Foda-se, mano. Se morrer, eu morrer. Morrer, morrer, eu já era, mano. Esse pique aí. É isso aí. Ei, se liga, mano. Temos que brotar lá no condomínio, tá ligado? Mandar o malvador distribuir tudo lá, mano. Separar tudo certinho. Vamos brotar lá, mano. Nossa, é verdade, mano. A mercadoria que você tá falando, né, mano? Do Camilo, né, tio? Do Camilo, mano. Da prainha, mano. Tem que entregar ali no campinho. Tem que dar um jeito de pedir pros menores ficarem na esquina vendendo pra não ganhar o dinheiro, né, mano? Tem que deixar o bem sair, mano. É, mano. Logo, logo o Camilo chega com o lote novo aí, né, mano? E a gente tá com o lote velho ainda aqui estocado, mano. Cê é louco. Vamos lá, então. É, filho. Aí, ô, 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 garapa, faz o seguinte, mano. Fala aí, fala aí. Deixar na conta aí do chefe, tá ligado? Que o chefe aí é o Jão, mano. Deixar na conta dele aí, mano. Dá um salve. Vou dar um salve no malvado e ele vem aqui buscar os bagulhos. Pode disparar? Pode. Demorei, então. Vamos lá, Jão. Vamos resolver essa parada aí primeiro. Valeu, mano. Atividade. Valeu, valeu. Bora, W. Bora, mano. Vamos embora, Davi. Vamos embora aqui, ó. Tá louco, tio. Ô, e esse W é novo também, né, mano? De colocar ele numa missão aí pra ver se o cara é gente boa ou não, entendeu? Igual o Balabala fez comigo, mano. É exato, mano. A missão é essa mesmo, tá ligado? Pegar esse de novo aí e jogar na missão pra ver se ele se garante mesmo, mano. É, nesse pique aí. Vai na frente aí, Jão. Vambora, mano. Não, mano. Vai na frente aí, tá ligado? Nossa, tira, mano. Tá lá, tira, viu, mano? Rapaz, tio. Mas aí, Jão, eu tô frequentando a Maria lá, mano. Tô curtindo, hein, mano? Tá curtindo, mano. Tô curtindo, mano. Tô curtindo, Maria. Tô dando um tratinho na voz, hein? Ó, pega a visão aqui, pega a visão, mano. Pega a visão, ó. Nossa senhora, mano. O bagulho tá de um jeito, tio. Que o bagulho tá monstro, hein? Falar pra você. Ó, mais uma ali pra nós dar um grau, ó. Vai vendo, hein? Vai vendo, ó. Alô, mano. Olha, quase eu roubei a placa, parça. Ó, o Bluetooth tá funcionando, mano. Tá funcionando aqui. Por quê, mano? Alô? Alô? Ih, rapaz, tá curtindo. Alô? Tá me ouvindo aí? Chega aí, Jão. Tá tirando, mano. Vai quebrar o Bluetooth aí, mano. O bagulho é mó caro, parça. Ó, mano, calma aí, tem que... Ah, mano, aqui, ó. Aí, ó. Ih, rapaz, mano. Dá um jeito de sincronizar o bagulho aí. Vê se vai funcionar aí, ó. Pera aí. Vem, vem, vem. Pera aí, tio. Aí. Tá funcionando aí. Alô? Alô? Deixa eu ver. Deixa eu botar um ouvido aqui pertinho. Alô? Aí, tô escutando o duplicado. Ah, era então, né, mano? Vambora, parça. Vambora, na moral. Vamo lá, mano. Chega de enrolação, hein? Vambora, Davi. Nem o Mankey mandou se descer do bagulho, tio. Aí sim, ladrão. Olha como nós vamos no jet, tio, ó. Ah, segura, boy. Aqui é nóis, tio. Tá maluco, pa? Chega aqui na nossa comunidade, tá ligado, mano? Aquele pique é deu malvado pra trocar ideia, velho. E aí, mano? E aí, mano? Tranquilidade? Tranquilidade, malvado. Tá bom. Naquele pique, mano. Aí, ó. Tem que mandar o papo reto pra tu aí. É isso mesmo. Chega aí, João. Chega aí. Toma aí, mano. Cuidado com a moto, mano. Você tá parando a descida aí, mano. Aí, W, faz a contenção aí, tio. Protege nós, mano. Tá meca, tá meca, patrão. Pode ir pá, tio. Aí, ó. Seguinte, ô malvado. Nós tá com aquela mercadoria lá do Camilo, entendeu? Nós temos que passar pras favelas aí, mano. E colocar os menores na pista, né, mano? Poder vender o bagulho pra nós, tio. Cê é louco? Nós ficar com o bagulho estocado lá não é grana que vem, tio. Pô, mano. Vou passar a rádio pro moleque, então. Passa aí, mano. Faz esquema, hein, tio. Droga parada, não dá dinheiro. Não dá, mano. Não tem o que ali, mano. Tem o que? Um navio, né, mano? Parado, praticamente, né, mano? Tá foda, tio. Vamos movimentar isso aí, tá ligado? Aquele jeito, mano. Pegar novas áreas aí, mano. Vamos que vamos, mano. Vamos lá, bala, bala. É, fi. Precisamos levantar dinheiro aí, chapadão. Pra nós recrutar os menores aí, tá ligado? E subir o morrão lá, fi. Meteu bala aí todo dia, né, hein? Então, mano, tem que recrutar os menores e pegar as armas, né, mano? Pra subir o morrão lá e matar aquele vacilão lá, mano. Tá louco. Nossa, mano. Aquele Breno lá é trofinado, parça. Tá fudido aquele Breno, hein, mano? Vou levar o Breno, vou levar todos os amiguinhos dele, mano. Todo conhecido, família, vai tudo pro caixão, entendeu, mano? Isso aí, mano. Caixão não, mano. Que caixão aí você respeitou, você tá ligado? Vai tudo pra boca do tubarão, mano. Ele é peixe, mano. Vamos jogar no mar? Vamos jogar no mar? No mar, mano. É, você vai participar, hein, João? Você que é o chefe, irmão. Você vai participar, parça. Mas no mar, né? No mar. Beleza. É, dou um jeito aí, mano. Dou um jeito, mas na moral, mano. Ele vai virar ração de tubarão, tá ligado? Depois eu vou comer o tubarão, mano. Pode ir pra, mano. Ó, ó. Ó o sorradinho aí, João. Calma aí. Oxe, cai isso aqui. Oxe, tá vibrando, tá vibrando. Oxe, calma aí, calma aí, mano. Calma aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E aí, mano? E aí, é o... X9 aqui, tá ligado? É o X? É, mano. Caralho, mano. Tu quer o que, X? Ai, ai, eu fico esperto que tá pra... Ele tem uma invasão aí, tá ligado? Tá pra ter uma invasão aí no... No condomínio, tá ligado? Como assim, mano? Quem vai invadir é o Breno? Como assim? O Breno vai invadir aqui, mano? Mas cadê? Chama os menais, tio. Cê é louco, tio. A polícia, tio. A polícia, tio. A polícia, mano. Why, mano? Beleza, beleza, mano. Beleza, valeu, X. Valeu pela informação. Valeu, valeu. Segura, né? É, tio. Pode ir par, então, mano. Pode ir par. Ai, João, vai ter o que? Uma operação aqui na favela, irmão? Tá tirando, mano. Vai subir aqui, mano. Vai tocar isso aqui. Bona atividade, mano. Cadê os... Cadê os parça, mano? Cadê os caras pra ajudar nós, tio? Cê é louco, parça. Mano, desça... Cadê o caveirão, patrão. Cadê o caveirão? Cadê o caveirão? Desça as motos. Desça a moto, fião. Desça as motos aí. Vambora, tio. Vamos deixar as motos lá embaixo, parça. Deixa no jeito aí, João. Pra não meter a fuga, tá ligado, tio? Deixa no jeito aqui, mano. Vambora. Vamos subir ali. Vamos subir, vamos subir. Tá tirando, mano. Tá achando que vai subir desse jeito aí, mano? Para aí, ô malvado. Bagulho, tio. Vambora, parça. Cadê esse caveirão? Manda descer que não vai meter bala, tio. Ah lá, 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 lá. Mete bala aí, tio. Mete bala no caveirão. Mete bala, parça. Corre, João. Corre, mano. Que os caras... Mete bala aí, meu. Vacila não, João. Mete bala nesse cara aí, tio. Eita porra, meu irmão. Tem água, meu irmão. Vai, João. Corre, meu irmão. Caramba, tio. Cadê o João, mano? O João meteu o pé, parça. Aí, João. Cadê o C, mano? Tô aqui, mano. Na minha residência aqui, mano. Aqui atrás de tu, aqui, mano. Você tá tirando, mano. Chega aí pra ajudar nós, parça. Cadê ele, mano? Aqui, ó. O cara meteu o pé, mano. Foi lá na frente, tá ligado? Chega aí, tio. Chega aí, chega aí. Se pau, os caras vão ser aqui em cima, mano. Fica ligeiro, hein, mano. Fica ligeiro que esse caveirão vai entrar assim fácil não, parça. Mete bala nele, tio. Ah lá, tio. Olha o caveirão lá, meu irmão. Mete bala aí. Tô escutando, mano. Aparece sirene, tio. Vai, ajuda aqui, mano. Olha o caveirão chegando, mano. Bora, bora. Mesma atividade, mano. Caramba, tio. Tamo fudido, parça. Caramba, garoto. Fudeu, mano. Fudeu, mano. Fudeu. As viaturas aí chegando aí, mano. Corre, meu irmão. Pega o mete o pé, meu irmão. Mete o pé. Helicóptero, mano. Deve ser helicóptero. Caramba, tio. Eu vou subir aqui no morro, tio. Vou subir aqui no morro, mano. Mete bala nesses comédia aí, mano. Vou subir aqui, ó. Vou subir na casinha aqui, tiozão. Vou subir na casinha aqui, tio. Segura, hein. Segura, meu irmão. Nossa, mano. Fudeu, tio. Os caras estão invadindo o bagulho, mano. E aí, Jão. Está invadindo aqui, tio. Ajuda aí, mano. Olha, mano. Estou largando o ar aqui, mano. Olha os caras ali. Uma muvuca ali, tá ligado, mano? Cheio de viatura, parça. Me ajuda aqui, tio. Não vai entrar não, comédia. Nossa, mano. Fudeu, fudeu. Ixi, mano. Helicóptero, tio. Estou fodido, mano. Helicóptero, Jão. Helicóptero, mano. Vou meter o pé, parça. Vou meter o pé, mano. Bora, 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 bora. Vamos pro ar aqui, tio. Bora, bora. Mete o pé, mano. Ai. Ai. Nossa, mano. Ai, minha perna, parça. Nossa, eu vou ter que descer aqui, tio. Vem pra monte de chapadão, mano. Calma aí, mano. Estou descendo aqui, velho. Estou caindo aqui, tio. Ai. Ai. Ai, machuquei a perna, parça. Estou tirando, mano. Vai, seus coxinhas. Ai, caralho. Vai, Jão. Ajuda nós aqui, tio. Está com cobertura, parça. Estou descendo, mano. Vai, vem, 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 mano. Ajuda aí, mano. Ajuda aí, ajuda. Ajuda, ajuda. Vou meter o pé, mano. Vamos abandonar. Abandona, mano. Abandona, parça. Os caras estão invadindo pesado, tio. Abandona. Bora, bora, bora. Bora, bora. Mete o pé, mano. Vai, bora, bora. Vamos meter o pé aí, mano. Vamos puxar aí o bode, mano. Vamos puxar. Vai, 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 vai. Caramba, mano. Estamos fodidos. Para onde que é o raço, mano? E aí, mano? Mano, estou enxergando nada, tio. Segue, 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 mano. Segue, mano. Aqui, ó. Vamos embora, tio. Já estamos ligando onde que é. Vamos embora. Caramba, mano. Como eu vou subir aqui, tio? Ai, vai, passa. Bora, mano. Pelo outro. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Olha onde eu entrei, mano. Não dá, tio. Não dá, mano. Não dá, mano. Ajuda aí, tio. Mano do céu, vai estar ferrado, tio. Ajuda-se que os caras vêm, mano. O bagulho não quer virar, mano. Vai, mano. Vai, 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 vai. Vai. Nossa senhora, mano. Vai, comédia. Mete aí, ó. Aí, ó. O cara aí. Atreve-se aí, mano. Atreve-se aí. Toma, vacilão. Vamos, mano. Vamos, mano. De pé. Vai, João. Vai, João. Bora, bora. Olha os caras chegando aí, tio. Vai, monta aí, mano. Vai pegar nós não, seus comédia. Vambora, tio. Mano, nós tivemos que abandonar a favela, mano. Não tinha como nós ficar ali, não, parceiro. Cheio de bico chegando, tá ligado? Aí, mano. Fala aí, mano. Ó, mano. Foda, cara. Agora é essa, mano. Não tô acreditando, não, tio. Vamos se intocar ali, mano. Chega aí, parceiro. Vamos se intocar. Ó, a polícia aí, mano. Mete bala aí, tio. Nós estamos fodidos, parceiro. Caramba, mano. Esperar os humanos chegarem aí pra nós dar um jet aqui, mano. Você é louco, tio. Vamos embora, tio. Vamos embora, vamos meter o pé, tio. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai, 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 mano. Vai que pau, mano. Bota a magrela pra andar, tio. Vai, 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 vai. Aí, João. Vamos embora, tio. Vamos embora, mano. Tá escutando aí, tio. Bora, bora, mano. Tô, tô, tio. Tô chegando perto do morrão, mano. Mas vamos invadir aqui, tá ligado? Vamos entrar na favela do camping mesmo, mano. Nosso parceiro tá tudo ali, tiozão. Vamos ficar ali mesmo, parceiro. Aí, ó. Esse morrão aqui logo, logo vai invadir esse morrão aí, tio. Não tô precisando, hein, mano. Logo, logo esse morrão é nosso, parça. Caralho, mano. Tô acreditando não, mano. Primeiro balabala. Depois nosso condomínio, mano. Mano, na moral, tio. Alguém caguetou, tá ligado? Alguém falou alguma coisa lá, mano. Sei lá, mano. Os caras resolvem invadir e dominar tudo, mano. Como que nós conseguimos seguir esses vacilão aí, tio? Cadê vocês, mano? Chega aí, tio. Tá escutando pelo radinho? Tão chegando, mano. Tão vai, mano. Tão pelo radinho, mano. Pô, mano. Ele tá no campinho, mano. Tô aqui no campinho, mano. Eu vim aqui na parte de baixo. Onde vocês estão, mano? Beleza, mano. Tava indo lá pra... Aí, ó. O W tá comigo aqui, tio. O W. Ah, beleza, mano. Sobe, mano. Sobe, mano. Cheguei, cheguei aqui, mano. Atrás. Cheguei, 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 mano. Vamos parar os bodes aqui, tio. Aí, mano. Ó o seguinte, parça. Agora você não vai ter que dominar essa favela aqui, tá ligado? Dominar não, porque já é do bala-bala, tá ligado? Já é nossa, já, mano. É, mano. Não, nossa não. Do bala-bala. Mesmo ele falecido aqui é dele, entendeu, mano? Só que, mano, nós temos que esperar, mano. A polícia vai baixar um pouquinho a poeira lá, né, mano? Nosso condomínio lá pra nós ficarmos tranquilos, né, Jão? Fala aí. Não, amanhã mesmo já vai brotar lá, tá ligado, tio? Quero ver como foi sair aí. Mano, mas será que tá arriscado, parça? Nós ir lá, mano? E nossa mercadoria que nós deixou lá, mano? Nossa, tio, não tá ligado? Caralho, não era que não. Cês tá ligado que os caras vão revirar tudo, né, mano? Cês tá ligado como funciona esses malucos aí, né, mano? Vai revirar tudo, tio. Tá foda pra nós, hein? Cê é maldade, cara. Tô com medo isso daí, mano. Os caras descobriram nossos bagulhos, não vai perder tudo, mano. Nosso armamento que nós tínhamos pra poder dominar aquele morrão do viado ali, ó. Tá, olha lá. Olha aquele morrão lá, ó. Lá no fundo lá, ó. Não vai perder tudo, mano. Nossa, tá jogando uma rajada de tiro pra lá, tá ligado? Olha lá. E tá na sua casa, né, Jão? Nossos bagulhos, né, mano? Tá tudo na minha casa lá, mano. Ô, malvado, cê não consegue buscar lá no topo do morro, não? Pra ver se encontra aquele vacilão lá do Breno, velho? Tenta buscar na mira aí, tio. Busca na mira aí, ó. Vê se consegue. Olha lá daqui, mano. Vê se consegue ver algum vacilão lá pra meter bala na cabeça daquele maluco lá, tio. Aí, Jão, é o seguinte, mano. Vamos montar um XTzão aí, eu e o C, mano. Vamos subir lá pra casa do Camilo, trocar a ideia com ele. Vê se ele consegue usar armamento pra nós, entendeu, mano? Pode ir pá, então. Vambora, mano. Vambora. Vamos lá, cê desenrola e sai. Chega aí, chega aí. Vambora, tiozão. Aí, W, aí, ó. Toma conta do bagulho. E aí, ô, malvado, toma conta, hein, mano? É, mano. É, já é, bom. Cê é louco, Jão. Cê tem que tomar mais a frente aí, tá ligado? Cê que é a frente do bagulho, tio. Cê tá deixando tudo no meu peito, mano. Tá maluco, tio? Pô, mano, tô revoltado, tá ligado? Tipo, mano. Tô revoltado, mano. Cê tem que chegar e meter no ordem no bagulho, entendeu, mano? Tô querendo matar alguém, mano. E aí, nova. E aí, velho, a firmeza? Cê é louco, mano. Por que cê não pega? Cê tem que pegar uma nova, tá ligado, mano? Cê tem que ficar tranquilo numa nova ali, mano. Suave. Naquele pique. Aí, mano, será que aqui vai dar certinho? A gente ainda tem que ir, mano? Acho que vai, mano. Vai por aí, tio. Será, mano? Vamos ver pra onde a gente tá indo aqui, tá ligado? Olha só. Nossa, mano. Olha quantos lugares aí pra nós manter nossos estoques, tio. Tá falando aguardar vários fatos ali, velho, velho. Aqui é bem perigoso que tem ADP aí, mano. A polícia é aí na frente aí, mano. Então, mano, você acha que os caras vai... Será que a polícia vai pensar que nós ia guardar o bagulho perto deles, mano? Você vai pensar que nós vai guardar o bagulho longe, mano. Tem esconderijo melhor do que deixar debaixo do nariz dos malucos, tio. Sei não, mano. Olha só, mano. Não fio muito não, mano. Ah, mano, tem que arriscar, tá ligado? Segura aí, João. Olha, mano. Esse XTzão é um crime, tá ligado, velho? Vamos subir lá no Camilo, mano. Vamos trocar ideia com ele lá, tá ligado? Já era, mano. Pode ir pra, mano. Vamos lá, então. Vamos brotar lá na prainha. Que prainha, mano. Você tá tirando, mano. Ué, o Camilo é de onde, mano? O Camilo, mano. É da Café na lá, né, mano? É, mano. É o fornecedor lá, tá ligado? Que mora dentro do bairro dos boizão lá, mano. Aquela mansão lá, pô. Ah, mano. A prainha, você viu... Ah, mano. Você viu que na prainha foi levar a mercaderia lá, os canas invadiu também, mano? Você acha que os caras não estavam meio fracos também? É das ideias, velho? Mano, tá fora, mano. A casa tá caindo. Tá caindo, velho. Foi, mano. Fodeu tudo, mano. Foi só bala, bala, meter, bater as botas que os caras tá começando a entrar naquele jeito, mano. Querendo dominar tudo, tá ligado? Mas é foda, mano. É, mano. Vamos tentar conversar com o Camilo lá e seguir em frente, mano. Vambora. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei.